O Missão Cais entrevista a presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que assume com o desafio de resgatar o papel cultural da entidade catarinense. No aniversário de Florianópolis, perguntamos qual o local é imprescindível a conhecer e o que precisa ser mudado com urgência na cidade. E o projeto mostra a eficiência dos planejados na hora de organizar a casa. É segunda às 8 horas da noite, na TVcom.